Ohoho, fala galera, aqui é o KK e sejam bem-vindos ao Gameplay de The Witcher 3 rapaziada, olha só quem diria né Pra gente jogar aqui a missão de DLC da Netflix, que apesar da gente estar jogando aqui, vocês estão vendo no modo performance da nova geração Ela tá disponível pra quem tem a geração passada também, PS4, Xbox One, PC e tudo mais Essa missão aqui tá nesse novo update, tá? Você não precisa ter a versão da nova geração E eu quero jogá-la aqui com vocês, não só pra mostrar, mas também mostrar a nova geração, mas também mostrar essa nova quest Vamos conseguir a armadura do Geralt da Netflix Pra quem tá se perguntando aonde tá, é em Velen, aqui no Abismo do Diabo Aqui na entrada vai ter o clérigo que vai começar essa quest pra nós, vamos lá Tá sem legenda, cara, deixa eu botar aqui uma legenda pra gente, senão fica complicado aqui pra nós, peraí Idioma, legenda, ligado, pronto, bora lá Hum O que houve? Tudo bem, mas tenho uma pergunta, clérigo Como um bruxo luta contra a peste? Na verdade, não é a peste, é a fonte dela Essa mina, a Caverna do Diabo, foi usada por séculos como... como um refúgio para conter os atormentados e desesperançados Um abrigo isolado para os aflitos Acho que você quis dizer um covil para morrer Não tenho orgulho de admitir, mas de que outra forma enfrentaríamos a Névoa Escarlate? Uma pestilência incurável que se espalha com a fúria das chamas Você que adorou essas pessoas a uma morte, você não teve escolha na verdade Pô, não teve escolha, né? Por mais cruel que seja o método Pensando friamente é isso, pô Infelizmente O que está feito, está feito Onde eu entro no seu plano? No fundo da mina tem uma caverna de sal assombrada Segundo os registros, alguém... No caso, alguma coisa ronda por lá Um espírito que espalha a peste e sussurra na escuridão O problema é que um bando de desertores tomou a caverna E exterminou os infectados Me mandaram aqui para fazer com que eles saiam Se eles abrirem o portão da mina e descerem até lá no fundo Então não é só a Catriona que temos que impedir E o seu aviso para os desertores? Deixa eu adivinhar Eles não levaram a sério, não é? Quem dera! Eles mataram a comitiva toda Só eu consegui fugir Por favor, você tem que ajudar Eu tenho dinheiro Alguém tem que dar um jeito Nos bandidos E nesse espírito maligno Os desertores já eram Não são mais problema Por enquanto Sério? Mas que ótimo Mesmo assim, seria tolice demorar A mina não vai ficar fechada para sempre Vamos conversar sobre a minha recompensa, né? Para lembrar mais sobre o espírito Quero saber sobre esse espírito Se a situação exige um bruxo Preciso saber mais Há quanto tempo esse espírito está na mina? Alguém já chegou a vê-lo? Eu vi apenas uma parte dos registros Está além da minha alçada Mas até onde eu me lembre Apareceu há muito tempo Depois que trouxeram as vítimas da primeira peste A igreja tentou exorcizar o espírito Mas Bom Eu gostaria de ver o resultado Com os meus próprios olhos Não deram lá muitos detalhes, não é? Não A guarda informou ter ouvido Sussurros à noite Pedidos de clemência Fantasmagóricos Estranhos Assustador Não acha? Mas infelizmente É tudo o que eu sei Tá Não vou discutir a recompensa não Vamos lá Combinado Vou ajudar E você me espere aqui Com o dinheiro na mão É claro Considerando a situação Não sei onde mais Eu gastaria essas moedas Ah Leve essa chave Ela abre o portão da mina Que o fogo eterno o guie, bruxo Tá Haja fogo eterno, então Até mais E dá ali Todas as pessoas a missão Beleza aqui Como a gente começou Eu abri aqui um save do Hearts of Stone Pra já começar Pra já vir aqui direto pra Velen Pra pular a introdução, né? Do jogo Porque No momento que eu tô gravando esse vídeo Que é antes do patch sair oficialmente Pra todo mundo Ainda não tem o cross save Então eu não consegui puxar O meu save do PlayStation 4 Nem o meu save do PC Eu tive que começar aqui do zero Mas eu já queria ver aqui Gravar pra vocês A missão da Netflix, né? A missão nova E eu já passei geral Que tá aqui, né? E vamos aqui na mina Às vezes a gente pode ficar até um pouquinho mais forte Aqui pra ocasião Mas Serve pra gente ver aqui um pouco Da missão Vamos lá Tá, tem um caminho aqui pra esquerda Aqui Tem aqui um Pasta química O que é isso aqui? Bicho de Reynard Meu caro O Espero que essa mensagem lhe chegue em segurança Tome cuidado com o que é espreita na mina A princípio achei que era um espírito de algum tipo Mas o comportamento era muito humano Como um profundo E estranho estupor Seria uma nova espécie de carniçal? Aparições? Uma manifestação do sofrimento concentrado? Seja lá o que for, não tentaram me ferir Ou não conseguiram Mesmo assim, eu aconselho a precaver-se Tome cuidado com os perfurados por pregos Esses parecem ser especialmente perigosos Fui forçada a matar um deles Que tentou me atacar Achei que era um carniçal Mas as vísceras eram evidentemente humanas Enfim, a maioria dos órgãos estava muito danificada Sintomas de febre hemorrágica Não sei dizer como ele ainda estava vivo Suspeito agora que tenha sido algum tipo de possessão Algo que o deformou Por algum motivo acabou partindo Coletei amostras para os nossos mestres Será que descobriu uma nova espécie? Mal posso esperar para ouvir sua opinião Reynald P.S. Testei a hipótese do mestre Alger em algum deles Ele tinha razão O sal espalhado não tem efeito Apenas um recinto completo parece mantê-los no lugar Mas deve ser Completo Sal puro Sem lacunas Para que funcione corretamente Beleza, clã O que é isso aqui? É um glifo? Vou pegar aqui para nós E quando começou o novo save Ele fica Ele fica tentando mostrar tutorial para a gente Mas vamos lá Oba Primeira carta do Karu Estiver lendo isso significa que você encontrou uma mensagem que escondi perto de Novigrade Como combinamos Você deve estar se perguntando Quem tinha razão? E vai gostar da resposta Você Só vou admitir uma vez Portanto aproveite bastante a ocasião Enfim Apesar de o contrato ter sido aparentemente fácil Eu devia ter esperado você chegar Quantas vezes cometemos esse engano, hein? Acho que peguei alguma doença Sim Eu sei que é impossível Mas não sei como explicar essa febre E a alta falta de memória Espero que eu tenha uma compreensão fraca para um bruxo Porque Se não for isso A explicação alternativa é bem mais preocupante No entanto Se o pior acontecer Preparei alguns bilhetes para você Marquei cada local com a nossa insígnia Não tem como perder Por enquanto Farei um experimento Com uma poção parecida com um filtro de Petri Mas estou sem Quelidonia Com alguma sorte Acharei algumas no mato Perto da caverna do diabo Caso contrário Terei que usar cogumelos do esgoto Como substituto Se tudo é certo Você nem lerá essa carta Se for o caso O que não vai acontecer Vou guardar A receita e os ingredientes para você Só por precaução Claro Pois você nunca terá que ler essa carta Reinalds Reinaldo Ou Reinaldo Bruxo Um bilhete Receita de poção Com quelidonia Vou procurar nos lugares descritos Por favor Socorro Parece ser um pedido sincero Mas não dá para saber Pode ser uma armadilha O medalhão está vibrando Melhor investigar Secou faz tempo Um tipo de febre hemorrágica A lâmpada de queira Vai se provar bem conveniente aqui Por aí ou não Você não vai me atacar Não? Mas o que tem aqui Meu caro Minha cara voz Misteriosa Sinto uma energia sombria Nesses ossos Será que é do espectro? Parece que não tem nada Então vamos sair daqui Você está perdendo tempo É isso Ali embaixo É então tem um cara Tem um maluco ali Parece que não participaram Alguma coisa aqui embaixo Um dos seres que o Reinaldi mencionou Simbolo do lobo Beleza Tem que correr para cá Mas tem que ir para cá também Meu povo Deixa eu dar uma olhada aqui Por aqui mesmo? Não achava que era esse caminho Mas está beleza Bloqueada Deve ter outro caminho Opa E aí? Tudo bom? Não aguento mais Rápido E mais uma carta Quinta carta de Reinald Ô Gritei sem parar Mas não deixaram eu sair Agora eu sei porquê Morte por toda parte Cadáveres de sangue escuro Frescos e fétidos Arpesado Com a praga E o sofrimento concentrado Criou a dor Pestilenta Espectral O miasma vermelho Criado da podridão Nova e ansiosa Dentro de mim Quando entrei na caverna Sem forças para lutar Aprisionar-me nessas cavernas De sal É a única chance Não sei quem vai Achar Prepare-se para qualquer coisa Vem logo Você é a minha única esperança Vem rápido Vem rápido Vem Os estalagmentes Destrua-se Para me libertar Vou usar um 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 arde Finalmente Muito obrigado Bruxo Você não é o Rinaldi Finalmente Percebeu Só que um pouco tarde Não consigo controlar Rápido Você precisa interromper Não vou deixar você sair Dessa Ih, usei o signo errado Ainda não Assumei com os atalhos Vartar Depois me infiltrar Nas suas entranhas Invadir a sua Ui Ah, eu não sei os comandos Claro Aqui Pronto Engasgando Nas próprias Entranhas Mas faz 5 anos Que eu não jogo The Witch Porra Porra Vamos Será que ele vai possuir O Geralt Vamos ver Uma ação de morte Legal Vamos lá Vamos tentar de novo Ai, ai Eu não lembrava Como é que trocava a posição É só segurar o botão Tem muita coisa Que eu não lembro direito Estalagmites Estalagmites Destrua-os Para me libertar Não vou deixar você sair Dessa Dá-lhe Dá-lhe Depois me infiltrar Nas suas entranhas Invadir a sua mente Pau Porra Agora Agora lembrei A usar os ataques Caraca Minhas mãos vermelho Está me puxando Agora eu tenho que cuidar Do minhas mãos Ui Vítima da peste Tchau Faleceu, né Vamos lá O Reinaldi morreu há séculos Mas o corpo não se decompôs O Miasmao deve tê-lo mantido Estranho Nunca vi uma armadura assim E um medalhão Uma cabeça de lobo Mais lisa Né Não tem profundidade Osband Finalmente mandou alguém Parece que os deuses Se lembraram Desse falha Maldiçoado E a você Muito obrigado Não acredito Que acabou Teve momentos Em que eu não sabia Se era eu mesmo Ou o Miasmao Talvez os dois Ou nenhum Não precisa agradecer Aliás Não foi o Osmond Que me mandou Mas um clérigo Do fogo eterno O seu medalhão O seu medalhão Está diferente Peraí Quero entender Como é que foi o contexto Aqui que botaram Quem é você afinal? Que você chegou Aqui Nesta mina O contexto Que é diferente É porque é da época dele Pô 970 80 Eu Não me lembro Minhas lembranças Estão confusas Fragmentadas Reinald Isso foi Há mais de 300 anos 300 Não Não Depois de 5 anos Seria um mandado Alguém Atrás de mim Próximo 10 O próprio Osmond Viria a me resgatar Merda Sinto muito O corpo de um bruxo ideal Para a possessão O Miasmal Aproveitou Que você não era Um mero mortal A imunidade de bruxo Fez com que o seu corpo Fosse possuído Sem ser destruído Que ironia cruel Tive que concentrar Toda a minha força Para impedir A fuga dele Até eu nos prender Nessa prisão de sal Antes de mim Ele possuiu Quem estava aqui Eles foram corrompidos E deformados Transformados Em mortos Vivos Selvagens E irracionais Essas vozes Tochas Não foi você Foi? Precisa perguntar O Miasmal Tentou atrair Você até aqui E eu estava Muito fraco Para notar A sua presença Pelo menos De primeira O que prenderam Você na mina? Como aconteceu? Como você ficou preso Com o Miasmal? Esses cultistas Me contrataram Para expulsá-lo Mas assim que viram Que eu devia estar possuído Entraram em pânico E me prenderam na hora Poderiam ter chamado Um exorcista Ou até outro bruxo Qualquer coisa E as pobres aves Cujos ossos Estão na mina Todos esquecidos Pela glória Do fogo eterno Eu vi Bom O Miasmal O Miasmal já tentou Se passar por bruxo Como vou saber Se você é mesmo O verdadeiro Reinaldi Pergunte-me algo Que seu lobo saberia E por que você Entrará no fim nisso? Você é mesmo Da escola do lobo? A sua armadura Ela até é familiar Mas a cor As taxas Essas listras verticais Em Kaer Morin Sempre botavam Os equipamentos Na minha mão Diziam Ah, tudo o que você Toca virá um Hum Essa armadura Fui aprimorando Ao longo do caminho Era pra ser um protótipo Pra toda a escola Até eu ficar preso Porra Que vacilo Você mesmo? Sem oficina? Então você perdeu Uma oportunidade Poderia ter ficado famoso Como um grande Nem ou até mesmo Um alfaiate O Osman Sempre tinha umas ideias Pra melhorias E fazia uns esboços O plano era Acertarmos tudo juntos Em Kaer Morin Queria muito acreditar em você Tem como provar? Olhe no meu corpo No bolso esquerdo Os diagramas estão São todos seus Obrigado A gente faz aí Pra nós também E agora? Você está livre do espectro Mas parece agitado Preciso saber se posso Lhe proporcionar Alguma paz Enfim Para impedir Que eu me torne Aquilo que caçamos Mas Eu ainda tenho Assuntos pendentes Como um irmão Ajude-me E eu encontrarei a paz Também posso queimar seu corpo Numa pira Como a Guilda Exige Você prefere que eu deixe esse mundo Com dor E arrependimento É o destino Que deseja pra mim Irmão Lobo Você disse Que um clérigo Traga um ativo Conversar Pela minha paz de espírito Conversar Você vai foder O clérigo Não tem nada a ver Com isso Cara Porque Quer discutir teologia O que algumas palavras mudariam Deixe isso pra lá Reinaldi Não Preciso olhar Nos olhos dele Perguntar Como a religião dele Pode condenar Um homem A morte E a perdição Esse rapaz Não tem nenhum vínculo Com os clérigos Que prenderam você Há séculos Não dá pra julgá-lo Por aqueles Que o precederam Não é? Acho que não Cara Eu tô com medo De trazer O moleque aqui E ele simplesmente Arregaçar o moleque Tá ligado? Não Tu já morreu Cara Deixa o moleque lá Não vou arriscar A vida do rapaz Você está aqui Há muito tempo Com o Miasmal E com os seus Próprios pensamentos Sacrifiquei tudo Pra salvar os outros E agora você acha Que eu vou abandonar Minhas convicções Por uma porra De um clérigo O Miasmal Bugou você Cara E você acha Que após séculos De tormento Algumas palavras Com uma porra De um clérigo Vão trazer paz? Então Pode queimar O meu corpo Rápido Ele precisa trazer A sua preciosa Pira Sinto muito Que tenha que acabar Assim Seu tempo já passou Meu amigo Acabe logo com isso Adeus Tenho certeza que Deia zoar o clérigo The Witcher É sacana O jogo é sacana A mina A mina está segura Ah Louvado seja O fogo eterno Um alívio Eu posso perguntar O que você encontrou Eu vou falar Marcas de arranhões Nas pedras Corpos que morreram Em agonia Um miasmal vermelho Gerado a partir Do sofrimento coletivo Os clérigos Trancaram os infectados Na mina Condenando todos A uma morte cruel Não Você não deve ter entendido Alguma coisa Meus irmãos Jamais abandonariam Os ensinamentos Eles estavam Tentando ajudar Eles tentaram Mas desistiram Contrataram um bruxo Depois fecharam A mina de novo Com ele E o resto dentro Bem Você tem minha gratidão Apesar de eu achar Que a magia negra Na caverna Distorceu os seus sentidos O fogo eterno Ilumina o nosso caminho Odeio ter que falar O óbvio Mas a natureza Do fogo É destruir A luz É só um efeito Colateral Quanto aos corpos Deve ter outra explicação Com certeza A igreja vai descobrir O que realmente aconteceu Tome a sua recompensa Muito obrigado Adeus Clérigo Clérigo E beleza Clã Se eu encontrar Os bilhetes Do Osmund Os que o Reinaldi Mencionou Talvez eu possa Comentar Vale a pena Procurar na biblioteca Quando eu passar De novo Em Caer Morhen É Vamos lá Rastrear a missão Vamos em Caer Morhen Vamos lá Não acabou Ainda não Se tiver mais próximo É aqui Vamos lá Olha aí o roach Carpiado Podia seguir aqui Com Carpiado Mas beleza Agora já Vamos o resto Andando mesmo Consigo 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 Adiantadinha Tá demorando Pra abrir Tá demorando pra abrir As anotações Aqui é pra dar aquela refinada Na arma Ali De equipamento Pau O segundo andar Aqui Aqui A biblioteca Aqui né Vamos ver se a gente acha Necronomicon Fauna Vamos pegar tudo Vamos A caçada selvagem Minha noite com vampiro Tem mais livros aqui Mas tá fora Ali em cima tem mais Acho que tem Vamos dar uma olhada Tem Tem sim Opa Tá até brilhando ali É ali aqui Bilhete de Osma Bilhete de Vezemi Também Um avanço tecnológico A armadura experimental Na qual o Reinald Está trabalhando Mostrou-se Inegavelmente Mais durável Do que equipamento Padrão Da escola do lobo Inicialmente Pensamos que seria Impossível melhorar O projeto Sem adicionar Peso excessivo Mas os últimos Testes mostraram Que era uma questão De usar os materiais Certos Estou viajando Para Novigrad E em breve Para me encontrar Com ele Temos muito O que discutir A missão A missão aponta para lá Mas tem outros lugares Onde tem uma estante A missão aponta para lá A missão aponta para lá Pegar o dinheiro Pegar o dinheirinho Que está ali Não está fazendo nada Poxa Onde será que devem estar As outras partes Cara Ah tem as anotações Do Vezemir Cobrou a consciência O curandeiro da escola Confirmou que os danos Eram permanentes Ele perdeu totalmente A capacidade de falar E até descomunicar De forma mais simples Com o Reynold E os diagramas Armadura ainda desaparecidos Estarei essas anotações Aqui somente Pelo valor histórico Pois é o único Que desresce Tá São inúteis Sem anotações Do Reynold É isso Parece que os diagramas Do Reynold São a peça que falta Para os bilhetes Que achei em Caer Morre Agora tenho necessário Para fazer aquela armadura Dá-lhe Agora dá Em Novo diagrama Espada Lobo Esquecida Obra Prima E é isso Né Novo item recebido Um monte de item recebido Ali Eu ganhei uma espada Do Lobo Esquecida Eita nóis Vamos ver Chega Tá A gente tem o diagrama A gente tem que fazer Aqui agora A gente vai ter que ir Num ferreiro né Vamos lá Cara Adoro essa musiquinha De Caer Morre Mano É tão pacífica Reconfortante Né Cara Dá-lhe Geralt ainda toma uns daninhos Brabo né Do pulo Mas show Tem uma porta aqui Tem uma porta aqui Mercado Meu Deus Como eu saio de Caer Morre agora Vou seguir o mapa Ali né Fala pra vir pra cá Vamos ver Porra Pô Pô Ele vai falando Na moralzinha Pra pular Do aqui mesmo Que doideira é essa Pô Vamos lá Morri Eu já imaginava Que eu ia morrer Mas tudo bem Vamos lá Então Clã Vou pausar aqui Vou pausar aqui Eu vou direto aqui Pra chegar no nosso ferreiro Pronto Clã Cheguei aqui No ferreiro E tem um aqui né A gente precisa Da armadura de Caer Morre Tem alguns itens aqui Que a gente pode comprar Aqui né Pra poder fechar Tem uns aqui Que a gente tem que fabricar Né Tipo Tem uns que a gente tem que pegar Pele de monstro E tal Então Não é simplesmente A gente ir aqui E pegar o item né E forjar A gente precisa dos itens Que a gente tem aqui Então eu vou Eu vou também coletar eles aqui E a gente finaliza Com a armadura Boladona Aqui da Netflix Olha lá povo Voltei E ó Passou bastante tempo Tá Pô Pra gente conseguir Todos os ingredientes aqui E tinha uns que pô Deu pra desmatelar Mas como eu falei com vocês Tem muita coisa aqui Que o jogo Tipo assim Já pressupou Esse que você Já tava jogando Como a gente pegou um save Do Hearts of Stone Pra poder Vim aqui Na missão mais rápido Tinha muita coisa Que a gente teve que ir atrás Pra matar os bichos Que normalmente Já teria os ingredientes deles Não é muito difícil não Só que Pra quem não tinha nada Deve que ir em alguns lugares Então vamos montar aqui Armadura do lobo Esquecida Botas do lobo Esquecida Puta que pariu Mas esse aqui Dá pra comprar Dá-lhe Vamos lá Então Calças do lobo Esquecida E por último Manoplas Do lobo Esquecida Fizemos aqui então A nossa armadura Até logo Da Netflix Vamos dar uma olhada Aqui então Ó Da Li Já vamos aqui Abrir Modo foto Pra vocês verem E aqui Ela já muda O medalhãozinho Ali Tá vendo Vai ficar O medalhãozinho Da série Nice Show de bola E é isso aí Clã Essa aqui é Da primeira temporada Né É a roupa Da primeira temporada Ouvi dizer Que Ao fazer um upgrade Da armadura Você consegue Consegue deixá-la Como Armadura Do Da segunda temporada Mas acho que Por hoje Vamos deixar aqui Com Com essa aqui Da primeira temporada Já foi difícil Pegar os materiais Espero que você tenha Curtido aqui Essa Essa Questzinha Foi curtinha né Mas Eles já falaram Que ia ser uma coisa Só pra dar um Contextozinho Pra você ter a armadura Achei legal o contexto Né Era uma armadura Que Pô Os caras estavam Querendo fazer um protótipo Há muito tempo atrás Achei bem bacana O contexto Que eles deram aqui Pra armadura Não ficar meio que Deslocada aqui né Ser uma outra armadura Do lobo Gostei bastante Então é isso galera Se curtir Não esquece de deixar Aquele crítico No like Se inscreve no canal 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 E vou ficando por aqui Um abraço E até mais